E aí pessoal, Diogo Bortoluzzi aqui e estou trazendo mais uma frase da série Frases de Blues Rock. Hoje eu vou fazer uma frase do guitarrista Ian Tonley. Ele é o guitarrista e cantor da banda Big Rack, que é uma banda que eu gosto muito, não é muito famosa no Brasil, mas é incrível, as composições são maravilhosas e os músicos também são ótimos. O Ian, além de ser um ótimo guitarrista, ele também é um grande cantor e compositor. E além disso, ele toca slide muito bem, ele tocando guitarra slide é incrível, vale a pena conferir. Então procurem esse nome que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Essa frase é bem roqueira mesmo, não tem nada de blues nela, a música é bem pesada, a música se chama A Million Days, que é a do disco Albatross. A frase vai acontecer sobre o acorde de Fá, que nesse caso vai ser o modo Lídio. Então o Lídio é o quarto grau da escala maior, então seria a escala de Dó maior. Então se você tocar as notas da escala de Dó maior sobre esse acorde, você vai ter a sonoridade Fá Lídio, que tem como uma característica, a quarta aumentada. Ele tem sétima maior e tem a quarta aumentada. Então o desenho que ele vai usar vai ser aqui nessa região bem aguda, que vai ser isso aqui. Para que eu fiz aqui um cromatismo, não. É porque ele acontece na frase, na verdade a escala seria aqui, né? Não tem essa nota do meio. Mas nessa frase ele traz esse cromatismo aí. Então ficaria isso aqui, ó. Ele faz essa jogadinha cromática. E aqui tem um negócio interessante que ele faz com isso aqui, ó. Ele pula, ele tem um salto de cordas, né? Ele toca aqui na segunda e salta para a quarta. E termina no band. Então é uma frase simples, mas ela também tem um efeito bem legal, que ela é bem rapidinha. Então vamos ver a frase. E aí Amém. Então essa foi a frase da semana, eu pretendo trazer outras frases desse guitarrista, procurem que vale a pena conhecer, é o cara que toca demais. Se quiserem ter acesso a todos os episódios da série com as tablaturas e partituras, basta se inscrever no link que eu deixo junto com esse vídeo. No Facebook ele está no texto e no YouTube ele está na descrição do vídeo. E também é legal vocês se inscreverem no canal do YouTube porque lá vocês tem todos os vídeos em sequência da série, então fica mais fácil de acompanhar. Então essa foi a frase da semana, espero que tenham gostado e até a próxima.